MEDIUNIDADE GRATUITA 7. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, e igualmente receberam de Deus um dom gratuito, por descerem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer, eu não tenho fé porque não pude pagá-la, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos e afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. 8. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons Espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os Espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto possessão. O simples bom senso repere um tal pensamento, não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? 9. Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? 10. Os Espíritos levianos, mentirosos, espertos, e toda a multidão de Espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. 11. Aquele, pois que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. 12. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons Espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. 13. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. 14. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e, logo, comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. 15. É uma faculdade essencialmente imóvel, fugida e variável, 15. Com a permanência da qual ninguém pode contar, seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. 16. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitida tirar partido. 17. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhum talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. 18. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. 19. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. 20. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. 21. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. 21. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. 22. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. 22. A mais, não é de si mesmo que se dispõe. 23. São doze espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. 23. Esse pensamento repugna instintivamente. 24. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo. 25. A ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. 26. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. 26. Ver o livro dos médiuns, capítulo 28. O céu e o inferno, capítulo 11. 27. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. 28. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. 29. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos, 29. O magnetizador dá o seu próprio fluido frequentemente, mesmo na sua saúde. 30. Eles podem a isso pôr com preço. 31. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. 31. Ele não tem o direito de vendê-lo. 32. Jesus e os apóstolos, com quanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. 32. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. 33. Que não consagre a ela, se preciso for, se não o tempo de que possa dispor materialmente. 34. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. 35. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado. 36. Graças a Deus.